Oi Estou entrando o é que tu acha que não é que passou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tropinha então Vamos estar aí mostrando Vou estar aqui fazendo aí A live da peneira Peneira GX Tem Eu botei a sentada do final da gravação É sentada do final da gravação Não, é isso que eu vou fazer O O O O rap Eu Eu não O dia que eu não te falou eu não vou Mais se dar line Tu vai criar uma nova? Eu vou ser emulador agora Sim Tá Eu vou pernir Eu vou pernir Eu vou pernir Abril Desculp Desculpa Desculpa Provida E Então São Obrigado. É um, dois, três, quatro. Nossa, que difícil. O ID é... Dois... Tá. Só falar um, só falar um. Tá. O... O Rock... O... O Rap... Oi. Peraí, peraí, calma aí. Fala aí, ID. 23, 93. 23. 23. 93. 23. 23. 23. 24. Eu quero saber como manda aqui, tá ligado? 24. 25. 25. 25. 26. 30. 29. 29. 32. Lá. 32. 33. 36. 37. 39. 34. 40. 41. 34. 40. 40. Rap, eu vou mandar para tu o link, aí tu manda para os caras lá. Rap, eu vou te mandar o link da onde vai ser transmitido, aí tu manda lá no negócio da peneira. Os caras estão entrando? É quantas pessoas? Eu vou ver se... Girar aí. Girar aí. Eu não posso dar uma semana não. Saca no YouTube, ah. Tá, ô cara, eu já desci e o cara me amassou Foi o carinho, ele era dentro da parede E essa coisa